Na Rio Innovation Week, você poderá conhecer a TecBusiness, uma startup agro do Departamento de Informática da PUC do Rio. Nós da TecBusiness acreditamos no aumento da produtividade e lucratividade no campo, com preservação do meio ambiente e sustentabilidades. No Rio Innovation Week, o Departamento de Informática, juntamente com uma startup do departamento, vão apresentar o projeto do campus para o campo, onde vamos apresentar pesquisas e tecnologias na área de Data Science, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, que vão melhorar o desempenho de negócios no campo. Olá, sou o Carlos Rodrigues, coordenador técnico do projeto Campo Conectado, pilotos IoT, do Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC-Rio. Trabalhamos na otimização de recursos para a agricultura 4.0. Venha conhecer nosso espaço no pavilhão agro da Rio Innovation Week 2022. Esperamos você lá!